Informação sobre Arthur Cabral, é rapaziada, Abel Ferreira já deu o recado pro time agora qual vai ser o comportamento em campo. A gente não pode esquecer tudo sobre a partida e também quem são os desfalques do Verdão pra hoje. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 dá-lhe porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, obrigado pela sua presença. Não se esqueça, você acaba de chegar no seu Jornal Alviverde, onde eu chego com a notícia, com a info, você chega com seu like e sua inscrição. Bom, pessoal, vamos dar início aqui aos nossos assuntos. Então eu já queria começar aqui falando da partida. Partida hoje, então, às 20h, no Rio de Janeiro, Flamengo e Palmeiras. Não precisa nem falar que esse jogo é importante, né, rapaziada? Palmeiras, então, precisa muito de uma vitória, jogo pela Copa do Brasil, que vai mostrar um pouco aí tudo o que tá acontecendo nesse momento do Palmeiras. Palmeiras não tá vindo de um bom momento, mas tem muito o que entregar em campo. Vamos colocar aqui, rapaziada, quem está de fora. Então, novas informações. A gente já sabia que o Maurício estaria de fora, porque ele já jogou pelo Internacional. Então a gente tem o Estevam, que está lesionado. E agora, o Murilo, rapaziada. Devido ao nascimento do seu filho, que ele irá acompanhar, o Murilo não viajou com a delegação do Palmeiras. Chegou a treinar na tarde de ontem, mas não viajou. Vamos pra um possível time aqui? Bora! O Everton, Marcos Rocha ou Mike. Mike treinou, retornou. Então o Mike pode ser uma das opções. Ainda bem, porque do jeito que ele saiu reclamando, né, daquela partida que ele estava lesionado, do jeito que ele gritou de dor. A gente não sabia se tinha sido algo mais grave ou não. Então, ainda bem que acabou dando certo pro Mike. Gustavo Gomes e Vitor Reis. Vitor Reis, então, cara, quem diria, hein? Vitor Reis assumindo aí a posição direta do Murilo, que eu falei que está fora. Vanderlan na esquerda, porque o Piqueires vai ficar fora o resto do ano. Aníbal Moreiro no meio. Zé Rafael, Rafael Veiga. Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Então, o Dudu pode ganhar uma nova chance. O Felipe Anderson, naturalmente, pegando aquela posição do Estevam, onde ele joga pela direita também, o Felipe Anderson. E no ataque, o Flaco Lopes. Eu acho que não tem nem como pensar em Rony aqui, né? Fica muito difícil. A gente para e analisa. Será que o Rony pode jogar? Não pode? Tal. Vai ver como... A gente vai entender como é que acontece. É... Rapaziada, essa partida dela é muito importante também por questão de arbitragem. A gente sabe exatamente a pressão que o Flamengo está fazendo nesses últimos tempos, porque está vindo uma sucessão de erros deles, né? Em cima deles, assim, que acabam prejudicando os caras. E colocando em pauta tudo o que eles estão dizendo, que a CBF está contra, que os rivais aí estão dando risada dos erros de arbitragem em cima deles. A gente dá risada, mas a gente sabe que é rápido, né? Vamos falar a verdade. A gente entende muito bem como é que funciona. Então, quando a gente está num momento de muita pressão, isso é o complicado aí num jogo tão importante. Palmeiras está com retrospecto no Rio de Janeiro, muito mal. Negativo demais. Colocando Copa do Brasil lá, também campeonato brasileiro, principalmente. A gente está vindo muito, muito mal. A gente tem o Lázaro no banco, quem sabe não pode ter uma lei do ex. Tomara que o Vinha lá não apronte nada também. O Flamengo vai ter o retorno do De La Cruz. Bruno Henrique ainda não está confirmado para essa partida. Mas o time do Palmeiras não deve mudar muito disso aqui. Gabriel Menino fora, no banco. E também aí a gente vai ter o Richard Rios, que o Abel aí andou comendo o toco dele, né? Agora, eu quero perceber, eu quero entender qual será a postura do Verdão para essa partida. Porque a gente sabe que o Palmeiras aí, a gente teve no último jogo do Palmeiras, depois da partida, aquela info que eu trouxe para vocês, que o Abel, ele tinha aí cobrado jogadores. Ele cobrou muito jogador ali no vestiário. E isso daí mostra que o Abel, ele não está vacilando, cara. Não está vacilando. Ele está colocando em campo realmente aí, colocando assim, em pauta, tudo que ele tem que fazer. Porque, cara, treinador tem que cobrar jogador. Se treinador não puder cobrar, quem vai cobrar, né? A mãe do jogador vai passar a mão na cabeça. Vai quem? A esposa em casa? Virar para o cara e vai falar, você não está jogando? Não, né? O treinador tem que cobrar. E é isso que está acontecendo. O Abel percebendo aí jogadores que não tiveram muita vontade na última partida e cobrou. Eu falo, se eu sou esses caras, eu teria vergonha de sair na rua, velho. Porque o cara com mais de 20 anos nas costas, ganhando meio milhão de reais e tendo que vir o técnico virar para ele e falar, ô filhão, tem que correr, hein? Pô, é sacanagem, né? Não faz nem sentido isso. Bom, então o Abel cobre os jogadores. Rapaziada, agora vamos entrar no assunto importante, que é sobre o Arthur Cabral. O Palmeiras, há muito tempo atrás, chegou a sondar o Arthur Cabral, não foi para frente. E a gente teve, há seis meses atrás, o Cruzeiro indo no Benfica, batendo na porta dos caras e querendo saber a situação do Arthur Cabral. Que tem aí pedaços do jogador, fragmentos, né? Ali do jogador, do contrato dele, da porcentagem de jogador que é do Palmeiras. E antes, o Benfica tinha pedido 20 milhões de euros. Agora, eles diminuíram isso. O valor está em torno de 15 milhões de euros. 91 milhões de reais. E aquele mecanismo de solidariedade, né? Ao clube e tudo isso, o Palmeiras tem porcentagem. Mas sabia? O Arthur Cabral é um jogador que eu não consigo entender essa porcentagem. Porque o cara era do Ceará. Então, para mim, o Ceará que tem esse mecanismo de solidariedade. Começa por aí. Eu sei que o cara era do Ceará, aí ele veio para o Palmeiras. Beleza, o Palmeiras comprou. Não sei que rolo que tem no contrato dele, que toda vez que ele é revendido, o Ceará vem atrás e cobra o Palmeiras. O Palmeiras demora seis meses para pagar os caras. Passa um tempo, o Palmeiras paga. E o Palmeiras fica com uma parte ainda. É diferente quando você sai do Palmeiras, aí ele foi do Palmeiras para o Basel, do Basel ele foi para a Fiorentina. E da Fiorentina ele foi para o Benfica. Então, do Basel para a Fiorentina, eu acho que faria sentido o Palmeiras ter porcentagem. Agora, da Fiorentina para o Benfica, não sei se faz sentido isso. Eu sei que, na minha opinião, pelo menos, o time que criou o jogador, colocou o jogador aí no mundo do futebol é o Ceará. Mas o Palmeiras fica com parte da grana. Não é questão de reclamar, é questão de entender o porquê dessa negociação, ela ser tão enrolada assim. Porque, vamos supor, se ele for para o Cruzeiro, vai aqui, 15 milhões de euros, o Ceará vai vir cobrar o Palmeiras daqui a pouco. O Palmeiras tem parte do jogador. Eu não sei que rolo de contrato é esse, eu não estou falando que está errado. Eu estou falando que é um contrato que é diferente dos outros jogadores, do que normalmente a gente está acostumado a ver por aí no mercado. Normalmente é isso. Ah, o cara, ele veio, vamos supor, o cara é novo, veio para o Palmeiras, o clube lá de solidariedade, ah, o Palmeiras comprou tudo, e ele veio da base do Palmeiras antes dos 18 anos. Aí sim coloca, é jogador do Palmeiras. Caso contrário, não. E o próprio Arthur, ele chegou com mais de 20 anos. O Palmeiras continua levando ainda a porcentagem. Cara, que confusão. Aí o que acontece? Passa seis meses, aí sai notícia. Ceará cobra o Palmeiras por parte de Arthur Cabral. Aí todo mundo fica na dúvida. Pô, meu, mas é ou não é, é ou não é. Aí fica lá rolando os advogados mais seis meses. Aí virou uma bagunça. É isso, né? É só para a gente entender por que não tem clareza nesse contrato. É assim, eu vou falar. Jogador da época do Matos. Tem muito jogador da época do Matos que tinha um rolo aí, cara, envolvido aí, que o Matos ele conseguia. Porque assim, ele trazia e vendia muito jogador. Teve muito jogador aí bom, que chegou por um preço, cara, muito bom do Palmeiras. Então a gente tem que entender dessa forma, né? É o rolo que fizeram, é o famoso rolo. Esse é, né? Mas está aí. Se o Cruzeiro comprar o Arthur Cabral por 15 milhões de euros, que está no Benfica, o Palmeiras ainda tem porcentagem. E provavelmente o Ceará também. Porque essa história está rolando a cada venda do Arthur Cabral. E o pior de tudo, é o cara que é mais vendido. E chegou a ser até um dos artilheiros da Europa, hein? Caraca. Se chegar no Cruzeiro lá, cara, aquele time redondinho vai dar problema para a gente, para os adversários. Tamo junto, rapaziada. Olha, o placar de hoje, 1x0 Palmeiras. Aquele placar magro, jogando lá no Rio de Janeiro. Um saco, aquela coisa, mano. Jogo difícil, embaçado. Mas aí a gente sai com a vitória. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra! Tchau, tchau.